E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar não sobre tutorial, sobre PVP, eu tô aqui pra falar sobre um assunto mais sério. Uma coisa que tá acontecendo com o pessoal aí é sofrer golpes no Rukoi, né? Isso é normal em MMORPG, muita gente desonesta querendo se dar bem em cima dos outros e não tá sendo diferente no Rukoi. Eu vou falar pra vocês sobre um dos golpes aqui que tá sendo mais comum pra vocês ficarem espertos. O que os caras tão fazendo? Eles tão pegando uma sword tipo essa aqui, 39, um item qualquer de 39 e eles colocam um preço que não é o certo, tipo 1 milhão. Ninguém paga 1 milhão numa espada 39. Antigamente talvez sim, mas hoje não. Aí você vai lá e faz negócio com o cara, você quer comprar a espada, só que aí você fala, não, abaixa o preço, que tá muito caro 1 milhão. Aí o cara vai lá, beleza, foi mal, eu coloquei sem querer. Aí o cara vai lá e tira a espada 39, que tá por 1 milhão, você acha que ele vai arrumar o preço. Aí você vê sumindo a espada lá, ele remove, só que em vez de colocar a espada 39, ele pega e coloca uma 35 e coloca pelo preço que vocês combinaram, por exemplo, 400 mil. Aí como você tá ansioso pra comprar o item logo, que você quer usar, você clica no cara e clica no item, aí ao invés de você prestar atenção que ele se continua sendo a espada 39, você vai ver só o preço, você vai evitar 400 mil. Ah, tá certo. Você vai lá e clica em compra. Pronto, já era. Você comprou uma espada 35 por 400 mil. E o cara vai lá e compra outra 35 por um valor absurdo de pequeno, que é tipo 90 mil. E eles estão ganhando dinheiro em cima disso, tá? Esse é um golpe muito comum. Tem um outro que o pessoal tá falando, que é um hack. Eu não sei bem como é que funciona, mas fiquem esperto com esse também. Os caras estão dizendo que eles colocam os itens pra vender, aí quando você vai lá e compra esse item, que tá bugado, você toma desconect e de repente você perde seus itens. O cara, sei lá como é que faz pra dropar seus itens. Isso aí é boato. Eu não sei como é que funciona, mas tá rolando um boato assim. Então toma cuidado. Presta atenção nos nomes que tá rolando aí, que geralmente o pessoal chama de ladrão no chat. Vocês começam a ficar esperto com os nomes, tá? Outro golpe também é de venda de suporte falsa, né? Te vendem o suporter aí por tipo, sei lá, 500k, 1kk e você acha que você vai conseguir o suporter. Só que na verdade o cara só pega esse dinheiro e não paga nada. Tá sendo muito comum de gringo fazendo isso com o BR, tá? Não só os BR estão sendo sacana com os próprios BR, mas os gringos também. E eles usam a desculpa que é porque eles também tomaram golpe, só que eles dão golpe em qualquer um, não só naqueles que deram golpe neles. Beleza? É isso aí pessoal, fiquem ligeiros. Um abraço, até a próxima, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Falou!